A puxeta no bico do meu oitão Ela roça com a puxeta no bico do meu oitão Ela dança com a xeré, com o bico do meu oitão Ela dança com a xeré, com o bico do meu oitão Joga, 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 joga Me joga nessa habita Joga xeré com a mulher no meu oitão Eu tô com ela sepa Eu tô com a panela sepa Não é o negócio dos menores Por que rape que trafica Que saca a pistola atira No meio da piriguida Que saca a pistola atira No meio da piriguida Que saca a pistola atira E atira vai vai Joga, 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 joga Me joga nessa habita Joga xeré com a mulher no meu oitão E eu tô com a panela sepa Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais uma, caralho, filha da puta Pra barulhar o paredão, é o DJ maluco original Caralho, filha da puta Se amarrar no NPC sozinho, só porque ele é ladrão Se amarrar no DJ maluco, só porque ele é ladrão Ela dança com a buceta no bico do meu oitão Ela dança com a buceta no bico do meu oitão Ela dança com a xeréca, no bico do meu oitão Ela roça pra chorar, com o bico do proetão Joga, 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 me joga nessa habita Joga, atira é com a mulher, não vê o etão quando ela se fa, não vê o etão quando ela se fa É pra dar uma gostosa dos menores, que rob, que trafica, que saca, pistola, atira No meio da piriquita, que saca, pistola, atira No meio da piriquita, que saca, pistola, atira E atira, vai, vai Joga, 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 me joga nessa habita Joga, atira é com a mulher, não vê o etão quando ela se fa, não vê o etão quando ela se fa Se quiser toca, toca